Olá, amigos do Direito Favorável, sou o professor Ronaldo Rolim e hoje nós vamos debater aqui uma questão muito interessante a respeito da possibilidade de restrição da liberdade de locomoção em época de enfrentamento à Covid-19. Uma das dúvidas muito pertinentes e suscitadas foi a questão da restrição da liberdade de locomoção por meio de decretos advindos do Poder Executivo Municipal e do Poder Executivo Estadual em relação à liberdade de locomoção, a restrição da liberdade de locomoção, como nós temos os casos de isolamento, de quarentena, é constitucional? Não é constitucional? Como é que fica o debate em torno dessa questão da liberdade de locomoção? Pois bem, a Constituição, cabe iniciarmos aqui com a previsão da liberdade de locomoção que está lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Ela diz que é livre a liberdade de locomoção em tempos de paz. A liberdade de locomoção prevê o direito de vir e o direito de permanecer com seus bens em qualquer local do território nacional. Mas veja bem, em tempos de paz, ou seja, a liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Na verdade, não temos nenhum direito absoluto no nosso ordenamento jurídico. Por mais que a liberdade de locomoção seja um direito fundamental individual, previsto como cláusula pétrea, não é uma garantia absoluta. Obviamente que, em tempos de normalidade, ela pode ser protegida contra violações ou ameaças através do habeas corpus. Mas isso daí é outra questão. Então nós passamos aqui à questão em tempos de paz. Quer dizer, então, que se não estivermos em tempos de paz, ela pode ser restringida? Pode. Hoje, existe previsão expressa nesse sentido, quando nós vamos passar a analisar o sistema constitucional de crises, previsto lá na questão da defesa do Estado e das instituições democráticas. Nós temos duas medidas, o Estado de defesa e o Estado de sítio. O Estado de defesa, previsto no artigo 136, ele não prevê expressamente uma restrição à liberdade de locomoção. Ele prevê uma restrição à liberdade de reunião. E aí você pode interpretar que a liberdade de reunião prevista no artigo 166 é indiretamente decorrente da liberdade de locomoção. Tudo bem. Mas mais importante do que observar essa medida no Estado de defesa é observarmos o Estado de sítio. O Estado de sítio é mais grave que o Estado de defesa. Basta ver as hipóteses autorizadoras da decretação do Estado de sítio no artigo 137. Mas o artigo 139, inciso 1, ele vê que uma das medidas que podem ser tomadas durante o Estado de sítio é a questão de obrigação de permanência em determinada localidade, como o que nós estamos vendo agora com as medidas de isolamento e quarentena em relação à Covid-19. Pois bem, mas professor, não foi decretado o Estado de sítio? Não foi. O que foi decretado foi um Estado de calamidade pública, que tem efeitos basicamente lá no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não temos um Estado de calamidade pública na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela prevê algumas medidas, algumas competências no âmbito de calamidades públicas, mas ela não prevê um Estado de calamidade pública. Quem prevê é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí tem a questão do coronavírus, que no dia 6 de fevereiro foi editada a Lei 13.979, que traz medidas de combate à Covid-19. Um mês depois, mais precisamente no dia 20 de março, foi decretado o Estado de calamidade pública, o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, de 20 de março de 2020, que prevê o Estado de calamidade pública. Lembre-se com efeitos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não foi decretado o Estado de sítio. Muito bem. Mas tendo em vista essa questão da calamidade pública, que preserva o direito à saúde, o direito à saúde que também é direito fundamental, direito fundamental social, com previsão tanto no artigo 6 quanto no artigo 196, nós temos essas medidas de combate a essa doença, a essa pandemia do coronavírus. E, posteriormente, foi editada a medida provisória 926, também do dia 20 de março, alterando o artigo 3º da Lei 13.979, colocando aqui, por exemplo, isolamento, quarentena, a realização compulsória de exames médicos. Mas vamos pegar as duas principais medidas, isolamento e quarentena. Ora, eu tenho uma lei ordinária, no âmbito infraconstitucional, regulamentando aqui a questão de restrição da liberdade de locomoção. Pode? Não pode? E aí vem o primeiro debate em torno da constitucionalidade desse artigo 3º. Como se não bastasse, os estados e municípios editaram decretos justamente preservando o combate ao coronavírus, limitando a liberdade de locomoção, principalmente no âmbito econômico, dizendo quais são os serviços essenciais e não essenciais que podem ou não, respectivamente, funcionar. Professor, isso é constitucional ou não é constitucional? Do ponto de vista da interpretação literal da constituição, esse artigo 3º, incisos 1 e 2 da lei 3.979, bem como esses decretos, eles são inconstitucionais, porque não temos um estado de sítio decretado, nós temos um estado de calamidade pública, a constituição não fala dessa questão da calamidade pública. Então, numa interpretação literal, esses decretos, essas medidas são inconstitucionais, estão violando o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, sim, mas, mas, posteriormente, nós tivemos a ADI nº 6.341 em relação ao questionamento da constitucionalidade justamente desses incisos advindos pela medida provisória 926. Foi, inclusive, feito pelo PDT. Olha só, nessa decisão, em caráter, eliminar o ministro Marco Aurélio, do STF, disse, olha, essas medidas não são inconstitucionais. Por quê? Porque, em relação à questão da saúde pública, é competência comum da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios tomar medidas que garantem a segurança sanitária epidemiológica de toda a população, está lá no artigo 23, inciso 2. Então, com base na questão das competências no artigo 23, inciso 2, ele diz que essas medidas de restrição da liberdade não são, não são inconstitucionais. Então, hoje, para o STF, em caráter eliminar, tais medidas não são inconstitucionais. Se você concorda ou não, é outra história. E, por favor, vamos analisar o aspecto técnico. Nada de questões políticas. Nós somos juristas, temos que analisar os aspectos técnicos, ok? Tecnicamente, eu, Ronaldo, discordo dessa decisão, porque a decisão do ministro Marco Aurélio, ele saiu pela tangente. Ele não analisou o núcleo da inconstitucionalidade, que é justamente a restrição da liberdade de locomoção. Então, para mim, ela fere, sim, a Constituição Federal. Mas, professor, mas se não tivermos essas medidas, a pandemia vai se espalhar e mais pessoas irão ficar infectadas e terão, aí pode haver um colapso do sistema de saúde pública. E aí vem a questão de você interpretar teleologicamente, você conferir uma interpretação conforme a Constituição. A questão de justiça, é justo ou não é? E aí nós vamos ao sopesamento de princípios. Nós vamos ao sopesamento de princípios. E foi, nesse sentido, a decisão do ministro Marco Aurélio, ok? Então, literalmente, se a gente for interpretar, ela é inconstitucional. Mas, analisando do ponto de vista social, preservando a saúde pública, tais medidas não são inconstitucionais. Dessa forma, foi a decisão do ministro Marco Aurélio na DI 6341, ok? Fique bem claro aqui, espero que eu tenha ajudado elucidando essa questão e façam mais perguntas, tragam mais indagações, que é muito bom, é sempre construtivo esse tipo de debate. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí